Tem alguns acessórios que fica difícil a gente colocar um tema para o vídeo Por isso eu decidi mostrar alguns acessórios que eu adquiri aqui no Japão Que são relacionados a videogames, mas que são meio incomuns Eu vou contar para vocês, viu? Tem bastante coisa Só que eu vou ir mostrando aos poucos, ok? Então vamos lá! Vou começar falando de música Vira e mexe aparece um jogo relacionado a música que estoura Seja aqueles simuladores de dança, ou simuladores de guitarra, de bateria e de tudo mais E uma empresa que sempre se aventurou nesse estilo foi a Konami Em dezembro de 1997, ela lançou Bitmania Um jogo que era basicamente um simulador de DJ Esse jogo foi lançado primeiro nos arcades Aí vocês veem ao fundo imagens desse arcade Foi uma coisa bem doida, né? Mas teve vários ports para várias plataformas domésticas E talvez a mais popular tenha saído para o primeiro Playstation O que eu quero mostrar para vocês hoje é o controle desse game Aliás, três versões desse controle Ah, o game teve dois spin-offs Bitmania 2 DX e Bitmania 3 Mas somente o primeiro Bitmania saiu para o Playstation Os três controles que eu vou mostrar agora para vocês são dessa versão Vocês veem aqui, ó O controle parece mesmo uma picape de DJ Dá para girar aqui Aqui, ó, você vê o logo da Konami O nome Bitmania E uma frase, ó Um jogo musical de dança em tempo real Difícil e complexo Essa é uma edição profissional e é muito legal E aqui no cantinho aqui, ó O logo do Playstation Vocês podem ver, ó O botão Select Start Esse aqui, como eu falei, é o disco que você gira para criar os remixes Ele tem cinco botões E aqui do lado, ó Os volumes do headset Lado esquerdo e lado direito Aqui atrás você pode ver que tem duas entradas de vídeo E as entradas de áudio Esquerda e direito Na parte de baixo aqui tem uma entradinha para colocar duas pilhas pequenas Esse modelo então funcionava a pilhas E aqui, ó O cabo que encaixa no Playstation Detalhezinho, ó Escrito Konami aqui, ó Infelizmente, esse controle aqui veio sem caixa Diferente dos outros dois que eu vou mostrar para vocês Esse aqui, ó Você vê que parece um modelo mais infantil Ele também é do Bitmania É o controle Bitmania A caixinha é toda kawaii, né Aqui atrás você tem uma réplica É um desenho de como que é o controle É exatamente desse jeito aqui Esse aqui vocês veem que foi produzido pela ESC Simbolozinho do Playstation aqui que é licenciado De cara você percebe que ele é menor Ele é mais colorido Ele é mais kawaii, ó O disco aqui também gira Botõezinhos tem esse ursinho aqui Que tem em todo o desenho Ele é amarelo, azul e vermelho Até o cabo de entrada aqui, ó É colorido, ó Ele tem os botões Select Start Mas não tem aqui, ó Os volumes do headset Aqui atrás não tem nada Bem bonitinho, né Esse terceiro aqui já tem a caixa mais chamativa Você vê que ainda tem até o preço dele Não sei se dá pra vocês verem aqui Ó, são 4.680 ienes Mais ou menos uns 46 dólares Aqui eu não sei se dá pra vocês verem Mas está escrito Compatível com Bitmania Aqui atrás, ó Você dá pra ver as instruções de como ligar No videogame e na TV E olha só que interessante Aqui, ó Tem umas pulseiras Elas vibram de acordo com a música Aqui, ó Tá uma breve explicação do que cada botão funciona Do que cada botão faz Agora, vamos abrir a caixa Essa caixa, ela tem duas partes Essa aqui é a primeira E tem uma parte dela aqui Que você abre aqui embaixo Pra você deixar o controle meio exposto Deve ser pra deixar exposto numa loja e tal Aqui, ó Você vê que o manual de instruções Ele parece um disco Vou tirar cada uma das coisas pra vocês verem Aqui, ó Estão as duas pulseiras Você deve colocar elas Vamos colocar elas pra vocês verem São pulseiras bem pequenininhas, viu É difícil de colocar Você coloca assim Uma em cada braço E ele tem esse cabo, ó Que você encaixa bem aqui, ó Aqui atrás E esse cabo aqui você encaixa no aparelho Mas aquelas tornozeleiras eletrônicas Só que aqui é pulseira, no caso Esse aqui que eu tenho é azul Você vê que o disquinho roda também Os botões simulam Os botões simulam teclas de piano Mas ele parece meio duro Parece que os outros botões são mais confortáveis O botão Select Start E ele também tem um nível aqui, ó De vibração e de música Atrás não tem nada E além do cabo que é conectado no Playstation Ele também tem, ó Os cabos de áudio aqui Entrada e saída Só que são bem feinhos Vou ficar com as pulseiras até o final do vídeo Como falei pra vocês A Konami investia muito em jogos musicais Até tinha uma subdivisão da empresa Chamada B-Money Que era encarregada desse tipo de jogo Em 6 de fevereiro do ano 2000 Era lançado aqui no Japão Um arcade chamado Keyboard Mania Que era um jogo que tinha um teclado de 24 teclas Simulando um piano O jogador tinha que reproduzir as músicas que tinham no game Com esse teclado E no arcade poderia ser jogado por até duas pessoas As versões domésticas são pra PC e pra Playstation 2 A de PC tinha um teclado desenvolvido pela Yamaha Agora, a versão de Playstation 2 É a que eu vou mostrar pra vocês agora Vocês veem aqui, né A caixa é toda preta e branca Ó, tem o símbolo da Konami aqui Do outro lado A B-Money Que é a subdivisão de jogos musicais da Konami Aqui embaixo o nome do jogo Keyboard Mania E curiosamente você não vê referência nenhuma ao Playstation 2 Na parte da frente O nome Playstation 2 só vai aparecer aqui atrás Escrito aqui em Katakana Uma das formas das escritas japonesas Só nesse aviso aqui, ó Aqui, ó Que você consegue ver Escrito Playstation 2 Tirando isso Dificilmente você ia saber que isso aqui era um acessório Pra um jogo de Playstation 2 Se visse numa loja Eu, por exemplo, ia passar batida Vamos abrir? O papelão é bem rústico Garantia Manual de instruções E, ó, o teclado é muito bem feito De boa qualidade Tem esses botões de ajustes Um de cada lado O botão Select Start aqui em cima Ó, o cabo USB Que é grudado aqui Esse cabo USB que vai na entrada USB do Playstation 2 E aqui embaixo, ó O símbolo da Konami E falar pra vocês Se não fosse pelos botões Se não fosse pelos botões Select Start Pelo símbolo da Konami E pelo número reduzido de teclas Dava pra passar por um teclado perfeitamente Isso aqui Será que vocês adivinham o que que é? Olha De trás da caixa aqui Dizendo que cada botão tem a função aqui Pois bem Esse acessório aqui Ele é um controle de jogos de patinco Vou abrir pra mostrar pra vocês Aqui Me vem num papelão Bem pesado, viu? Aqui dentro, ó Um cartão resposta Não sei se é garantia Ou se é O manual de instruções dele Tem um cabo USB Pra você ligar no videogame Eu não entendo nada disso aqui Mas eu já vi vários outros controles Exatamente Muito parecidos com esse É que esse aqui é um Um dos modelos Agora eu também não vou saber dizer pra vocês Pra que que serve cada um dos botões Aqui atrás Tem uma chavinha seletora Escrito Game e Demo Então é escrito Sumi Corporation E o número de série dele E essa partezinha aqui É um suporte, olha Abrindo aqui, ó Ele fica em pé Algo bem diferente assim, né? Pra um Playstation 2 Esse aqui é um jogo De GameCube Chamado The Legend of Quiz Tornament of Champions E esse jogo tem o acessório Que eu quero mostrar pra vocês Como o nome diz É um jogo de quiz Tipo o show do milhão Mas pra você responder Você não usa As alternativas Você fala Nesse microfone aqui Ó O microfone tem um botão Em que você aperta E provavelmente ele pega Sua Sua voz O encaixe Que você coloca no GameCube O microfone parece Bem vagabundo Pra falar a verdade Aqui ó Tá o jogo Tirar aqui pra vocês verem O mini DVDzinho E tem um papelzinho Com jogos do GameCube E o manual do jogo Todo em japonês E sendo mais recente Também tem um jogo do Wii Que tem um microfone também Os karaokês são bem Bem populares aqui no Japão Então eu vou abrir pra vocês Você vê que a caixa Tá zerada Tá novinha mesmo Dá pra você até achar Que era de uma loja Isso aqui O jogo Abri aqui pra vocês verem Vou deixar certinho aqui O manual E o que interessa pra nós O microfone tem um cabo Enorme O microfone até parece Bem profissional Tem a chavinha Que liga e desliga Que é que aumenta E diminui o ganho Tá aí pra vocês Tá aí alguns acessórios Que eu tenho aqui Que eu achei curiosos Se vocês gostaram Fala aí nos comentários Se quer que continue Mostrando esses negócios aqui Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Você já teve alguma experiência Com algum acessório desse? E se não teve O que você achou Desses acessórios? Fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Opa Que viu o vídeo até aqui E até mais